A unidade básica de saúde do setor Independência Mansões é o ponto de partida dos agentes comunitários. Daqui, eles saem pelas ruas do bairro fazendo uma espécie de arrastão. Batem de casa em casa, identificando casos suspeitos da Covid-19. Esse trabalho é realmente de casa em casa e é, na verdade, uma buscativa de possíveis casos suspeitos. Esses agentes, ao ir nas casas, eles estão devidamente uniformizados. Não há necessidade de eles estarem entrando na casa das pessoas. Na porta mesmo, eles já conseguem fazer essa abordagem. Os moradores de cada casa respondem a algumas perguntas, como, por exemplo, se estão com sintomas e quais são. Esse trabalho dos agentes em busca de casos ativos da Covid-19 é pioneiro em Goiás. E começou aqui mesmo, na segunda-feira, no setor Independência Mansões. Em um dia, foram 187 imóveis visitados e 60 testes realizados. Um outro setor a receber essa visita é o Buriti Sereno, o maior bairro de Aparecida e onde também tem o maior número de casos ativos, hoje com 87. Se a pessoa estiver com sintomas, ela é notificada e orientada a procurar a UBS do setor. Na manhã dessa terça-feira, muita gente buscou a unidade de saúde para fazer o exame, que detecta se o vírus está ativo. Ela testou positivo, a casa já vai ficar em monitoramento pela Secretaria de Saúde, através da unidade básica. Então, a gente vai monitorar o paciente positivo e todos os familiares. O trabalho é piloto e deve ser estendido para outras regiões da cidade. Até agora, cerca de 46 mil testes para a Covid foram realizados em Aparecida. Segundo o último boletim da Secretaria Municipal de Saúde, a taxa de ocupação dos leitos de UTI na cidade está abaixo dos 65%. O cerne central dessa questão é identificar casos precoces, que é identificar precocemente, a gente consegue isolar e bloquear essa disseminação entre a domiciliar e no bairro também.